E aí galera, acabou de chegar aqui, os pedidos de hoje aqui, a etapa final da coleção Valentino Rossi, acabou de chegar, chegou hoje, e aqui a bateria, a nova bateria das Manfet, vou abrir aqui, mostro já a continuação desse vídeo aqui para mostrar a bateria da Garotinha que chegou, já já eu emendo o vídeo aqui, mostrando para você, ok? Acabou de chegar aqui a bateria, e esta outra caixa aqui, é da D'Agostini, que é a coleção, a última coleção, os últimos capítulos, os últimos fascículos da coleção para começar a montar, ok? Já já eu abro aqui para a gente fazer aí, e aí, continuação do vídeo, caixas abertas, aqui está a caixa da bateria, motobats, a bateria aqui, é a MBT-X9U, de 160 cca, 10.5 amperes, específica para a moto, ela é a única bateria no mercado, que ela vem com um suporte de alongamento e altura, mas que não vai precisar ser usado, e ela vem com quatro polos, está vendo aqui? Vem dois polos positivos, de um lado e do outro, e dois polos negativos, um lado e do outro, no caso negativo com negativo, positivo com positivo, então dá para você botar o polo positivo para a direita, ou o polo positivo para a esquerda, só é virar o lado dela, virou o lado dela, ficou o lado positivo esquerdo, virou o lado para cá, ficou positivo na direita, e assim vai, bateria muito boa, construção muito perfeita, pesada, entendeu? Toda blindada, essa aqui não é de gel, ela é AGM, está vendo aqui o nome? AGM, é uma tecnologia também muito boa, são as tecnologias melhores que tem, AGM e gel, né? E depois vem a de lítio, então essa aqui é uma bateria no mercado, a única que tem um CCA desse porte, sendo AGM, porque se for de gel, é um CCA um pouco menor, então a de gel fica um CCA maior, esse é o CCA de partida, é o CCA de partida fria, né? Como vocês veem aqui, é um CCA de 160, poucas baterias no mercado hoje em dia oferecem um CCA tão elevado, então está aqui a bateria, já fiz os testes dela, com o multímetro aqui, a bateria, ela veio com, né? Como ela vem parada de fábrica, ela veio aqui com, ela está aqui com, vou pedir aqui para vocês verem, está aqui com a carregazinha média, né? Vou ter que colocar a carregazinha de meia hora, aqui ó, ela está com 12.30, está com 12.31, 31, 30 essa faixa, então vou ter que dar uma carguinha nela, de meia hora, com o carregador inteligente, para que ela fique no mínimo, com 12.8, ela tem que estar com 12.8 de carga, para colocar na moto e fazer os testes na moto geral, entendeu? Então, a moto aí também deu um defeitozinho na moto, tem que verificar a partida da moto, tanto para chegar a partir daí nova, para poder colocar na moto também. E aqui está a outra caixa, que é a última coleção, os últimos fascículos da coleção do Valentino Rossi, aqui ó, da moto Valentino Rossi, não chegou, várias, as peças finais, carregazinhas, a carregazinha, a amostra do Tedog, que é o banco. Chegou mais pecinhas aqui, ó, carregazinha lateral, chegou mais uma, uma pasta encadenadora de colocar os fascículos, e chegou aqui os módulos, né? os módulos aqui, ó, os respectivos módulos, que é os manuais aqui, ó, 87, 88, 88, 89, 90, e o último, que é o 91. Ok? Então, breve, breve, vai sair vídeo no canal aí, sobre a montagem dessa moto. Aqui vem aqui as peças, da carenagem, para você finalizar a montagem dela aqui, ó. Está vendo aqui? Aqui ela sem as carenagens. Então, breve, breve, vai ter o passo a passo da montagem dessa criança aqui, ó. a escala de 1,4. Imagine, o tamanho que essa moto vai ficar, né? E como ela vai ficar na montagem. Então, breve, vai ter vários vídeos aí, galera, na montagem dessa bichona aí. Está ok? Aguardem. em breve, em breve, a bicha será montada passo a passo. Beleza? Tchau, Legenda por Sônia Ruberti